Obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Projeto de Resolução Apoio aos Produtores de Serais e de Ginja da Madeira, da Autoria do PCP. O Governo Regional tem o dever de apoiar todos os produtores de serais e de ginja das freguesias da Serra de Água, do Corral das Freiras e do Jardim da Serra. Atendendo à escassez de produção deste ano de serais e ginja, parte da população da Madeira nem teve o prazer de saborear estes deliciosos frutos e, consequentemente, os produtores destes frutos não tiveram qualquer retorno pelo trabalho realizado. São agricultores, na sua maioria, que dedicam todo o seu tempo de trabalho à terra com muito esforço e empenho, labutando todos os dias num trabalho árduo, que é o trabalho da terra, que é o sustento das suas famílias. São eles que trabalham a terra, que cultivam o produto e são os que menos recebem. São os mais mal pagos neste setor. É de referir que, para além do grande esforço pela produção de variadas culturas, são eles que preservam a paisagem, conservam a natureza, para além da manutenção da nossa identidade cultural. E é esta paisagem, assim tão bem trabalhada, que nos torna atrativos aos turistas que nos visitam. Ninguém vem à Madeira para ver cimento, não descurando naturalmente a relevância de determinadas obras. É verdade que não foi à custa da pandemia, mas à custa de condições meteorológicas adversas, que estão a ter este prejuízo. Mas esta falta de liquidez afeta os seus rendimentos no seio familiar. E falta uma estratégia de apoio do governo regional para as produções regionais. Bem, diz-se que o homem nasce perfeito, a natureza que o corrompe. Isto para lembrar que condições meteorológicas radicais surgem na sequência da mão pecaminosa do homem, que não consegue transformar a natureza, sem alterar significativamente, prejudicando o ambiente, com consequências desastrosas para o futuro. Que a produção regional de cereja e ginja não seja também alvo da falta de consideração de quem nos governa. Esperemos que o governo adote medidas supletivas de apoio para estes produtores agricultores tão importantes para preservar a nossa identidade genuína e natural, fruto dos nossos solos, bem como o ordenamento do nosso território. Relembramos que o governo regional foi pioneiro como bem gosta de referir na promessa de tantos apoios. Infelizmente, já não é tão célebre a concretizar esses apoios que tardam a chegar com consequências muito nefastas para a economia, criando falsas expectativas para os empresários e trabalhadores que sofrem para sobreviver. Anunciou-se tantos apoios nos mais diversos ramos da economia. No início de março e ao longo destes quatro meses, apregou um dinheiro que não tem ou pelo menos não os atribuem. E quem está à frente das diferentes atividades reclama há muito pela efetiva recepção desse dinheiro. Não basta anunciar, é preciso atribuir e o mais importante de tudo, receber o dinheiro. Não sei se sabem, mas só quando se recebe é quem realmente é transferido. Os tão aprovados 100 milhões de euros para a ajuda aos empresários e trabalhadores estão a ser distribuídos às pinguinhas. É a campanha às pinguinhas para render e tentar convencer que há competência no meio de tanta inércia. Ainda não perceber que têm de ser mais rápidos na concessão dos apoios. Apenas 31 milhões de euros foram atribuídos até o momento, não obstante a dificuldade imperiosa que atravessa os empresários. Parece que ainda não perceberam que o que está em jogo é a manutenção de postos de trabalho e muitas vidas estão em jogo. E já agora, onde andam as verbas de apoio para a floricultura no valor de cento e mil euros, de flores cortadas, frescas e folhagens, estão extraviadas? É algum problema burocrático que está a impedir que esta ajuda crucial chegue aos seus produtores e às suas famílias? É só anunciar e anunciar ajudas como se o dinheiro caísse das árvores, mas fazê-los chegá-los a quem precisa é que era bom. E as ajudas do POSEI às produções locais, quantificadas em 1 milhão e 74 mil euros. Onde estão? Há produtores, por exemplo, de abate de bovinos, em situação desesperante. Não se esqueçam que a situação da pandemia está a prejudicar o normal funcionamento de atividades económicas e não há margem para atrasos de pagamentos. Comecem por disponibilizar o que as pessoas têm direito e já davam uma boa ajuda. O Sr. Presidente do Governo Regional, a meados de março, anunciou o reforço e o pagamento CEL das ajudas do POSEI para fazer face aos prejuízos causados pela Covid-19. Mas, lamentavelmente, o prazo desta ajuda que é devida a estes produtores de abate de bovinos já ultrapassou. Deveria ser pago em junho e ainda não receberam nada. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que antecipação CEL foi esta? E como se não bastasse, nem foram isentos de qualquer taxa. E como se não bastasse, visita-se estas explorações como se as promessas tivessem sido cumpridas. Haja respeito. É que na Madeira, os produtores recebem a ajuda do POSEI por todos os animais abatidos de um determinado ano, no ano seguinte, até final de junho. Alguém consegue explicar onde está a celeridade deste processo? Engana-se as pessoas quando também se dá falsas esperanças. Não podemos esquecer que é crucial, simultaneamente à revitalização da economia, criar mecanismos para que os empresários, independentemente do ramo que exerçam, possam ter condições de garantir a continuidade da sua atividade e, consequentemente, os postos de trabalho e, gradualmente, possam, de forma autónoma, não depender de terceiros para manter a sua atividade. Os que reabriram logo de início só o puderam fazer com a ajuda do lay-off disponibilizado pelo Governo da República e muitos ainda nem reabriram. Estão à espera do turismo. Sabemos que vai ser difícil. O problema é que falta planificação atempada para o que é necessário à nossa economia. O tempo de confinamento deveria servir para pensar e preparar um plano que trouxesse segurança para todos nós para um recomeço com esperança na revitalização de todas as atividades econômicas. Esperemos que o Governo Regional tenha agora a humildade de honrar e respeitar tal como merecem os produtores e agricultores de cereja e de ginja e todos os outros que muito se esforçam para conseguir rentabilizar a sua produção a sua cultura dinamizando o tecido empresarial garantindo o trabalho aos trabalhadores e desta forma garantir o pão na mesa das famílias com o seu trabalho. A flor de cerejeira é considerada sagrada na Índia e onde há flores de cerejeira nunca falta nada. Oxalá que a lenda faça jus aos seus produtores e agricultores e que nada lhes falte assim como a toda a população da Madeira e Porto Santo. Terminando digo que brevemente para nos animar teremos o Rali e a Festa da Flor. Obrigada.